Fala aí galerinha, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Fernando e hoje eu tô aqui em mais um vídeo para mostrar mais uma action figure para vocês da linha SH Figuarts do anime Sailor Moon. E o que eu tenho para mostrar para vocês hoje, como vocês podem ver já está aqui, é a própria Sailor Moon, a protagonista do anime e mangá, chamada Tsukino Usagi. Ou aqui no Brasil, o nome de guerreira dela não foi mudado, mas o nome de civil mudou para Serena Tsukino, a tão famosa Serena Tsukino que os mais velhos com certeza conheceram pela manchete. E bom gente, essa versão aqui é a versão, não sei na verdade qual tiragem seria, mas ela não é da primeira tiragem porque a primeira ela vinha com mais 5 rostinhos extras, né? Vocês já sabem que as figuras de Sailor Moon da SH Figuarts normalmente vem 3 rostinhos extras e a primeira tiragem vinha com 5. Então, como eu peguei essa figura agora em 2015, ela não é da primeira tiragem e a primeira tiragem de 2013 e hoje em dia ela tá bem cara e bem rara, né? Então, fica um pouco difícil. Eu encontrei uma lá na Liberdade, aqui em São Paulo, mas ela tava R$250, então não sei se vale muito a pena não, viu gente? Mas se vocês encontrarem alguma mais baratinha, mesmo usada, eu acho que aí tudo bem. Mas essa aqui eu não, eu peguei, eu prefiro pegar essa aqui mesmo, que tá lacrada, tudo. Eu peguei pela McFly aqui em São Paulo também, por isso eu não paguei frete, tá certo? Bom, ela possui mais 3 versões, pra falar a verdade. Possui a versão de animação, coloração original do anime, onde os detalhes cor-de-rosa são vermelhos, como tá na caixa aqui, né? Porém, a figura, ela tá tudo rosa, então o laço e certos detalhes da luva, tudo, a bota, são cor-de-rosa aqui na figura. Mas no anime ele é vermelho. Não muda muito de uma pra outra, os itens e acessórios são os mesmos, só o que muda realmente é a cor dos detalhes, né? E também a caixa, a caixa é totalmente diferente. Também temos uma versão imposter, impostora, que é da C.O.City, que veste. C.O.City, na verdade, é um homem, né? Mas aqui no Brasil virou uma mulher, tudo por causa da relação com o C.O.City, né? Que aqui virou Malachite e tudo, mas aqui virou mulher, mas é um homem, né? E ela se vestiu de Sailor Moon e com umas cores totalmente random. E saiu uma versão imposter dela que vem praticamente as mesmas coisas também, só não vem os cetros, a tiara, tudo. Vem um boomerang também que ela usa, que eu achei, sinceramente, uma versão bem assim, só pra tirar dinheiro da galera mesmo, porque pra coleção, pelo menos pra mim, não faz falta alguma. E saiu também, recentemente, a versão super da fase S, né? Que ela se transforma com o Holy Grail, o Cálice Sagrado, e não com o Broche de fato. Mas ela é bem diferente dessa versão, né? O uniforme fica bastante diferente, os itens mudam também, então, seria uma versão que pode se pensar em adquirir, né? Pelo fato de vir vários itens diferentes. Mas, bom, eu preferi pegar essa aqui primeiro, né? Pra completar a minha coleção já. Com essa daqui, eu completo as cinco Inersenshi. Aliás, né? As quatro Inersenshi, mais ela, a princesa. E vão faltar somente, agora, o Tibi Moon, o Tuxedo Mask e a Pluto. Aí os outros, né? São adicionais. Aí vamos ver como é que vai ser a coleção. Bom, mas eu vou mostrar, então, aqui pra vocês. Chega de ficar falando, né? Aqui a gente tem, como sempre, aquela imagem do lado da caixa. As figuras de Sailor Moon, da Figuarts, né? S8 Figuarts. São todas padrão, com uma figura aqui do lado esquerdo. O nome aqui do lado direito, escrito S8 Figuarts. Como sempre, o selinho da Toy Animation, prateado internacional, né? Que significa que é uma versão internacional. O logo de Sailor Moon, de 20 anos do anime. O logo de Sailor Moon normal. Tama Shinations, Bandai, distribuidoras, né? Produtoras. Aqui o Choking Hazard. Aquele avisinho não veio em um sticker, né? Em um selinho, ele veio impresso. Aqui embaixo, aqui embaixo também tem outro, mas também tá impresso. Aqui em cima, temos a silhueta dela, né? De fim de transformação. Aqui, uma cena de ação. Esse não veio pelo lote da Pise, né? Aqui ela fazendo uma outra pose. Com o cetro. E aqui atrás, alguns extras. Rostinho extra, né? Mostrando alguns acessórios e rostinhos. Aqui fazendo um multi-arrow action. Primeiro ataque dela. E a Luna. Ela vem também aqui na caixa junto de acessório. Luna ou Lua, né? Como ela é conhecida aqui. Luna lá no Japão. E Lua aqui no Brasil. Luna é uma palavra espanhola, né? Eu não sei porque eles resolveram fazer o nome da gatinha em espanhol. Mas, enfim. Aqui ele tá lacradinho, como dá pra ver. Eu vou abrir com vocês. Como sempre. Gosto de fazer isso em vídeo, né? Vamos abrir aqui. E tirar as coisas que vêm dentro. Aqui a gente tem o fundo cor-de-rosa. Que é uma cor bem característica. As mãos extras. Vamos... Deixa eu aproximar aqui pra vocês. São várias mãos extras. Aqui a mão com a tiara, né? Com a tiara em formato de disco. Os rostinhos extras. Os rostinhos extras. Como tira, coloca. O stand, como sempre. E não tem muita coisa aqui. Deixa eu botar aqui pro lado. E aqui tá. Aqui dentro. Aqui atrás, como sempre, o blister. O blister ou o stand. É que tem ela dentro do blister. Bonitinha. Toda meiga. E eu vou tirar aqui os três rostinhos. Eles se aproveitaram, viu gente? Porque vocês podem ver aqui. Que dá pra colocar mais dois rostos, né? Então, eles se aproveitaram esse espaço aqui. Em vez de fazer uma coisa menor, né? Ou uma caixa menor. Eles se aproveitaram mesmo. Só tiraram dois espaços. E fizeram três imensos. Mas enfim. Bom, gente. Eu vou tirar então tudo do blister. Pra mostrar pra vocês. Todos os acessórios. O stand. E já voltamos. Beleza? Bora lá então. Voltando então, pessoal. Temos aqui todos os acessórios extras. Fora dos blisters. E da caixa. E eu vou começar mostrando primeiro. As mãozinhas. Porém, elas não vêm naquele blister menorzinho. Separado. Dentro do outro blister grande. Elas vêm todas dispostas. Aqui. Né? Elas não vêm. Que nem os rostinhos. Elas vêm aqui. Na caixa mesmo. E sem nenhuma proteção. Por isso, se eu for virar muito, vai cair. Todas as mãozinhas extras. As mãozinhas espalmadas estão ali. Na personagem já. E aqui estão as outras mãos. Que é a mão de segurar o cetro. Mão de fazer o choque. Vou te castigar. Vou te punir em nome da lua. A pose final de transformação. Mãozinhas de punhos fechados. Como essa aqui caiu. Então, estão todas aqui. No blister já. Tem uma mãozinha extra. Que é essa daqui. Para segurar a tiara para fazer o ataque. Moon Tiara Action. Ela tem uma cor bem bonita. Um dourado fosco. E ele é meio transparente. Acho que vocês conseguem ver. A mãozinha ali. Através da tiara do disco. E aqui a mãozinha. Para você encaixar. Ela é grudada. Tá gente. Por isso não tem que tirar. Senão vai quebrar. Aqui a gente tem os três rostinhos extras. Como dá para ver. Aquilo que eu falei. Ele é. Um reaproveitamento. Porque ele é bem grande. Para acoplar. Só. Três. Rostinhos. Para acondicionar. Três. Três rostinhos só. Aqui a gente tem o rostinho. De ação. O rostinho. Sério. E o rostinho. Sem tiara. Para fazer o ataque. Os rostinhos. Estas são os rostinhos. Piscando. Com o olhinho piscando. E um rostinho. Chorando. É o que eu mais queria. Infelizmente eu não consegui. Mas. Eu vou. Bom. Dá para ver. Se eu compro uma fake. Porque a fake. Vem com rostinhos extras. Eu não sei. Se eu não me lembro. Se o tom de pele. Tem algum problema. Se fica muito aparente. Mas. Dá para comprar uma fake. Que ela é mais barata. Ou. No último caso. Comprar só os rostinhos. Com alguma. Uma pessoa. No Facebook. Num dos grupos. Então. Tem. Tem algumas alternativas. Para a gente. Conseguir os rostinhos extras. Mas por enquanto. Esses aqui estão bons. Sendo que ainda tem o rostinho. Que vem com a Uranus. Um rostinho apaixonado. Com coraçõezinhos nos olhos. Então. Tenho pelo menos. Quatro rostinhos extras. Aqui eu vou mostrar. Os cetros. Tem este aqui. Que é o primeiro cetro. O Moon Stick. Vamos. Câmera. Me ajude a focar. Ele é bem bonito. Cheio de detalhes. Deixa eu ver. Se eu consigo aproximar um pouquinho. Sem desfocar. Aí. Ele tem três gemas coloridas. Gemas. Pedrinhas. Aqui. Uma estrelinha. Tudo bonitinho. E aqui a gente tem. O outro cetro. Que a maior mudança. É o cristal de prata. Aqui em cima. E aqui no meio. A pedrinha. Embaixo da base. Da lua. A base que segura a lua. Ela fica vermelha. É a maior. Diferença que tem. Também. Bem bonitinho. Bem detalhado. Para dar o ataque. Moon Healing Escalation. São diferenças. Que fazem detalhes. Que fazem bastante diferença. Na hora de comprar uma figura. Porque eles pensaram até nisso. Fazer dois cetros diferentes. É uma compra que vale. Até. Aqui temos a lua. Como. Vocês já devem ter visto. No meu vídeo. Da Sailor Venus. O Artemis. É um repaint da lua. Barra luna. Que. Eles só pintaram o gatinho de branco. Mas é igualzinho. A posição igual. E as articulações também. Aqui no rabinho. Para frente e para trás. 360. E a cabeça também. Vira bastante. Uma coisa que a galera estava reclamando. Era. A junta. Que ficava muito aparente dela. Que aqui. Como vocês conseguem ver. Bem no fundinho. É branco. E algumas. Acho que. Pelo menos no Fast Press. Ela ficava bem aparente. Quando você mexia na cabeça. Mas essa aqui. Acho que eles arrumaram. Pelo menos. Nos. Nas tiragens. Seguintes. Né. Porque essa daqui. Tá. Sem problema algum. Ela ficou de pezinho. E aqui a gente tem. O stand. Como todas as figuras. Formato de coração. Os três pontos. Para encaixar. O. A haste. Símbolo da lua. Seu lormão. Tudo cor de rosa. Com frufruzinhos. E brilhinhos. Aqui. A haste. Bem flexível. Articulações muito boas. A garra também. Bem bacana. E uma coisa muito boa. Sailor Moon. Todos os personagens. Da linha. S. E de figuras. Do Sailor Moon. Vem com stand. Um erro da Bandai. Que fizeram com outros. Outras séries. Né. Da Bandai. Barra Toei. Porque. Dragon Ball. Que é uma série. Que sai muito boneco. Que esgota bem rápido. Não vem. Com stand. Né. Todos os. Os personagens. Sailor Moon. Vem com stand. E. Pelo que eu saiba. Só uns. Dois. Três. No máximo. Acho que quatro. Que vieram com stand. De Dragon Ball. Um. Um erro. Né. Da. Da. Da Bandai. É bom. Para os fãs de Sailor Moon. Triste. Para os fãs de Dragon Ball. Né. E aqui. Nós temos. Nós temos. A figura. Aquelidíssima. E super. Simpática. Tsuki no Sagi. O Sagi-chan. Aqui. Todos os detalhes. Que eu tinha comentado. Que são cor de rosas aqui. E são vermelhos. No anime. São as botas. Como dá para ver. Aqui. Parece um pouco vermelho. Por causa da iluminação. Mas é tudo cor de rosa. Tá. As botas. O laço. A gargantilha. O detalhe aqui. Do cotovelo. O laço aqui atrás. Então. Na versão. De. Coloração. Original. Do anime. Todos esses detalhes. São. Vermelhos. Certo. Aqui. Temos. As. Articulações. Como sempre. Nos pés. No joelho. A perna. O lag extension. Um pouquinho para baixo. Você puxa um pouquinho. Ele vai um pouquinho para baixo. Para facilitar algumas poses. Os dois lados fazem. A Vênus. Gente. A minha Vênus. Realmente. Ela. Não. Tem. O lag extension. Ou se tem. Está quebrado. Porque eu puxei. Eu tentei puxar. Eu. Preferi não forçar tanto. Para não quebrar. Mas eu puxei. Fiz uma certa. Uma certa força. Até. E não foi para baixo. Então. Acho que. Aquela. Ou está quebrada. Ou realmente. Não veio. O lag extension. Não é uma coisa. Muito. Necessária. Para mim. Pelo menos. Não é. Um erro gravíssimo. Se não vier também. Aqui. A gente tem. Então. Articulação. Na cintura. Um pouquinho. No peito. Nas mãos. Morro de medo. De mexer nas mãos. Por causa. Da netuno. Tem um trauma. Terrível. De mexer nessas mãos. Cotovelos. E o ombro. Como sempre. Vou dar um tchauzinho. Para você. Aqui. A gente tem também. O pescoço. Ela está bem molinha. No pescoço. Eu achei que fosse. Pelo menos. Um pouquinho mais duro. Mas ela está bem molinha. Olha. Para meter bastante. Aqui. Eu não sei. Se vocês conseguem ver. O detalhe dos cabelos. Mas elas tem. Ela tem. Também. Assim como as outras. Um trabalho bem legal. De tons diferentes. No cabelo. E. Aqui. Essa. Esse cabelo comprido. Que é prendido. É preso. Perdão. É preso no odango. São as bolinhas. Chamam odango. Ele é. Tem articulações também. Só cuidado. Para não mexer tanto. Para não quebrar também. Né. Então. Ele tem articulações nos dois. Ó. Você consegue fazer poses. Como se ela tivesse. Passando uma ventania por ela. E uma coisa legal. É. Até os odangos. Essa parte. De cima. Né. Da cabeça. Do cabelo. Ele é de material. Essa outra. É tipo. Acho que uma resina. Alguma coisa assim. Mas. Parece mais plástica. E ela aqui. Não sei. Se vocês conseguem notar. Aqui no topo. Né. No comecinho. Ela é preenchida. Aí vai. Vai indo até o. As pontas. A ponta é mais. Transparente. Não sei se vocês conseguem ver ali. Fica parecendo uma bala. Até algum. Alguma coisa de bala. Um doce. Coisa do gêmeo. Mas não comam. Tá. Por favor. Aqui o rostinho dela. Bem. Bem bonitinho também. Super felizinho. Detalhe ali do. Da gargantia. Com a lua. O broche dela. O primeiro broche. Que é. Totalmente diferente do broche do mangá. Eu não sei se vocês conseguem notar ali. É óbvio que não. Porque ela tá com a mão na frente. Mas o broche é diferente. Ela em si. É. Tem bastante detalhes diferentes. Na gargantilha. Até o cabelo. Ela não tem aquelas presilhas. Na primeira versão. Coisa que deveria. Ela só ganha. Aquelas presilhas na fase S. Bom. Vou fazer a troca de rostinhos. Como sempre. Você tira. A franjinha. A parte da frente do cabelo. Saiu facinha essa daqui. E tira o rostinho. Que é. Mais durinho. No primeiro. No primeiro instante. Ele é um pouquinho mais duro. Você tira assim. E vou pôr um outro rostinho. Ah. Ele abre. Ó. Esse aqui é bacana. Que parece um. Um livro. Ele abre. Sem. Precisa arrancar. Deixa eu ver. Vou colocar. Rostinho de. Ação. Colocar um rostinho de ação. E tá pronta. Montadinha. Ela. Não fica. De pé. Tão fácil. Como a Mercúrio. Mas ela fica. De pé. Mais facinho. De úptero. Marte. E tá prontinho. Gente. Tá. Figura montada. Da. Sailor Moon. Bom. Então. Eu vou deixar vocês. Com. Algumas fotinhos dela. E já volto. Para as considerações finais. Tá certo. Pessoal. Vamos lá então. Música Música É Tana, É Tana, É Tana, É Tana será muu Bom pessoal, essa foi então a figura da Usagi Tsukino, Tsukino Sagi, Serena, a Sailor Moon, eu achei uma figura muito bonita, bem fiel de verdade ao anime, ela tem todas as características, uma pena que realmente eu não consegui a carinha extra de chorar, porque é uma coisa que ela faz muito no anime, ela chora pra caramba, mas infelizmente não veio, mas os rostinhos extras que vieram são bacanas, eu gostei, combina bastante com a personalidade dela, os rostinhos conseguem se prestar bastante, é uma pena que não veio rostinhos mais felizes, então também que ela é uma garota bem feliz, mas os rostinhos que vieram tão bacanas, a roupa tá legal, eu já comentei, né, talvez uma solução pros rostinhos extras, ou é comprar uma fake que vem também em rostinhos extras, ou ver no grupo de Facebook se alguém pode vender, alguma coisa assim. Mas tirando esse fato, ela tá uma figura muito bonita, não tem pontos negativos nenhum, as articulações tão boas, a pintura tá muito bacana, os acessórios também são muito legais, é um plus muito bom, tem bastantes acessórios. E, bom, é isso, gente, eu recomendo aqui, quem não, quem for fã do Sailor Moon, adquira, porque não vai ter arrependimento nenhum, tá certo? Então é isso, pessoal, quem curtiu, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreve no meu canal aqui embaixo, tem mais vídeos, vou deixar aqui na descrição links pras fotos da minha coleção, tem coleção de Sailor Moon e de Cavaleiros Zodíacos, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá aberto, né, tá no meu Facebook, e o álbum tá aberto, tá certo? Quem tiver críticas, dúvidas, sugestões, pode mandar uma mensagem pra mim, ou escrever um comentário aqui embaixo, que assim que puder, eu leio e respondo pra vocês. Eu não sei agora qual vai ser minha próxima figura de Sailor Moon, provavelmente vai ser a Tibi Moon, pra ir na ordem, né, aliás, de importância agora seria, seria a Tibi Moon e o Tuxedo Mask, a Pluto, a Plutão não foi lançada ainda, portanto, eu só vou conseguir ela, provavelmente por último, mas provavelmente a próxima figura será de Tibi Moon, tá certo, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, nos vemos nos próximos vídeos, valeu e, falou, até a próxima, bye bye, fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto